Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Juju com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial de como baixar música direto do YouTube de graça. Primeiro você vai no YouTube, você pesquisa a música que você quer. Lembrando que tem que estar com a internet, que eu esqueci de botar a minha. Aí você clica nessas três bolinhas aqui, compartilhar, copiar link. Aí você sai do YouTube, entra no Google, pesquisa YouTube. Entra em baixar vídeos YouTube grátis. Aí vai entrar nessa barrinha aqui, ó, de indireço ou nome do vídeo que decidi baixar. Você fica segurando, clica em colar e clica nessa setinha. Aí vai carregar, tá carregando. Aí vai aparecer aqui, você clica em baixar, MP3, convertindo o vídeo. E se você tiver um arquivo instalado, você clica nele. Ele tá aqui fazendo o download. Só pra lembrar, o aplicativo de músicas não pode estar aberto assim. E você não pode estar ouvindo música, senão ele não vai ir. Aí você vai ter que fechar tudo de música que estiver tocando e abrir de novo. Aí aqui, ó. Adicionado recentemente. Tá bem aqui a música que eu acabei de baixar. Então, se você gostou, dê um clique no gostei. Se não é estudo, se inscreva. Adicione os favoritos e compartilhe para as análises de divulgação do canal. Até a próxima. E muito obrigada pelos 300 inscritos. Rumo a 500. E muito obrigada pelos 200 inscritos. 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 A CIDADE NO BRASIL